Vocês irão passar um final de semana comigo na cidade de Tartu Estou exatamente agora na estrada indo pra Tartu Tartu é o interior da Estônia, uma cidade interior da Estônia Fica mais ou menos a duas horas saindo da cidade de Tallinn É uma cidade universitária, tem muitos brasileiros também que moram em Tartu Não somente em Tallinn, por ser a capital, muitas vezes as pessoas acham que as pessoas escolhem mais Tallinn Mas não, principalmente pra poder estudar e também pra poder morar É uma cidade mais calma, apesar que toda a Estônia é toda calma, enfim Mas, gente, eu tô indo lá pra um evento super especial A gente tá indo pra, na verdade, vários eventos Então, assim, vai ter competição de kart Vai ter inauguração de uma loja de bubble tea Não sei se vocês já tomaram bubble tea Nunca tomei, vai ser a minha primeira vez também Tá super na moda aí, né? Principalmente aqui, não sei como tá por aí no Brasil e em outros países Mas eu acho que vai ser bem interessante Então, assim, eu vou mostrar pra vocês os dois hotéis, dois lugares que a gente vai ficar O lugar que a gente, né? Vou ver se eu consigo formar o meu lugar que a gente vai jantar Os lugares que a gente for passar Não vai ser totalmente um passeio Porque, assim, como eu falei pra vocês, né? Estou indo a convite pra poder fazer essa presença aí Nesses eventos que vai acontecer esse final de semana em Tarto Então, tô super animada Então, espero que vocês também curtam esse vlog aí E eu vou tentar mostrar um pouquinho também da cidade Por falar em Tarto, já tem um vlog aí no canal Que eu falo também sobre Tarto Que eu já mostrei um pouquinho de Tarto pra vocês Claro que eu não mostrei todos os pontos Porque tem muita coisa interessante pra fazer em Tarto Principalmente ao redor também Então, daqui a pouco a gente tá chegando em Tarto E aí a gente segue também com esse vlog Vou tentar ver se eu mostro mais detalhes pra vocês Desse final de semana especial Desse convite super especial aí Dessa presença que a gente tá indo Que eu tô indo fazer Nesses dois eventos Ou mais de dois eventos Não sabemos Muita coisa será surpresa também Então, vambora com a gente Conhecer Tarto I feel like I've been here before Familiar with the view That's like nothing new And every time that you walk through the door I'm here by the same old side Blinded by the lights And I'm going through changes E começa o nosso final de semana Na cidade de Tarto Bom, vou mostrar pra vocês, né? Claro que vocês querem ver o tour pelo quarto Eu tô bem animada de mostrar o tour pelo quarto Esse quarto especificamente no Hotel Palace Porque, gente, eu apaixonei pelas paredes desse hotel É totalmente uma obra de arte Aliás, o hotel inteiro é totalmente uma obra de arte Dá uma olhada nesse quarto O quão incrível que ele é Que eu acho que vocês vão gostar, tá? Bom, a gente tá aqui agora no hall de entrada Claro que a gente já chegou, já fez nossa bagunça, né? Então, algumas coisas vão estar um pouco bagunçado Mas vamos continuar pelo tour, que é o que interessa Aqui a gente chegou, já pendurou nosso casaco Deixamos as malas aqui Porque a gente não vai ficar somente nesse hotel A gente vai pra outro hotel também Que a gente vai mostrar pra vocês Mas olha só Aqui, olha, tem frigobar Tem algumas taças Algumas coisas pra sapato também E tem até um cofre aqui também Dentro do frigobar tinha duas águas De graça Pra gente pegar, né? Então, aqui também, gente Eu nunca vi na minha vida Um hotel com a televisão Desse tamanho Pra quem gosta de assistir TV Pra quem gosta de assistir filme Sério, que por perfeição Olha isso Imagina, né? Mas olha Aqui não é um quarto Aqui é uma sala Uma sala com uma mesa confortável Poltrona e tudo mais Pra você simplesmente sentar aqui Olha, trabalhar Trazer o computador Então, é um hotel que sim Dá pra você vir, passear, descansar E também trabalhar E aqui tem uma cortina enorme Como vocês podem ver Que é uma varanda Na verdade É uma varanda integrada, né? Com a sala Aqui você consegue ver Bem na nossa frente Tá um dos shoppings, né? Mais populares aí de Tartu Que é o Tartu Calbamaia E logo ali à esquerda Também tem um teatro Que é o Vanemuyne Teatro E a gente tá bem perto também aqui Na verdade, estamos no centro, né? Da cidade de Tartu A cidade de Tartu é bem pequenininha Mas é uma cidade bem aconchegante Mas eu não vou mostrar a cidade pra vocês agora Mas eu tenho muita coisa pra mostrar, gente Esse vlog vai ser incrível Porque assim, muita surpresa Muita coisa legal pra mostrar pra vocês Eu tô super empolgada E principalmente como que vai ser amanhã Olha só A parede desse lugar Como que é? É totalmente assim É pintada mesmo, gente Foi por artistas E a coisa mais legal de se falar Sobre esse hotel aqui Que esse hotel especificamente Ele era uma escola de arte E aí ele foi bombardeado, né? Na Segunda Guerra Em homenagem De tudo que aconteceu aí Eles mantiveram No caso a estrutura Reformaram e tudo mais Porém, né? Criaram o hotel também Com esse conceito De arte Com essa pintura Na parede Totalmente diferente Cada quarto Tem uma pintura Totalmente diferente Da outra E as obras que a gente vê Nesses quartos, né? Em cada quarto Que é totalmente conceitual E diferente É em homenagem À escola de arte Que existia nesse prédio Então é bem interessante Então esse hotel Não é simplesmente um hotel É um hotel Que tem uma história por trás Que tem, né? Todo um conceito aí por trás Então por isso Que eu amei esse local E olha só Aqui, né? Eu mostrei pra vocês A sala Mas dá uma olhada no quarto Também é Olha a pintura, gente Desse local Olha isso Imagina Quando... Eu nem vou apagar as luzes Eu queria apagar as luzes Pra vocês verem Que é como se fosse Uns pontos de luz Sabe? Assim No teto É bem interessante A cama Super confortável Também Olha isso Tem milhões de travesseiros Nem sei falar pra vocês Quantos travesseiros Que tem aqui também Mas super confortável Não tem TV aqui Porque, né? Já basta TV Lá na sala É como se fosse Assim uma parte hotel Parece que a gente Nem tá num... Nem está no hotel Inclusive, né? Daqui a pouco A gente tá indo jantar Aqui mesmo No prédio Aqui mesmo no hotel No primeiro andar Então também A gente já viu Que o local É totalmente diferente Não é como se fosse Um restaurante De hotel Então tem uma vibe Diferente esse local Por isso que eu gostei Sempre quando eu viajo Eu prefiro Ficar em... Em alguns apartamentos Ou então Alguns locais Pra me sentir um pouco mais Da cidade Da atmosfera Local mesmo Porém, mesmo ficando aqui Você se sente como se você Não estivesse hospedado Em um hotel Bom, e logo aqui É o banheiro O banheiro Temos o quê? Temos uma banheira Temos uma pia gigantesca Com um espelho enorme Do qual você pode Fechar a porta aqui E também fechar a porta do quarto Então ele dá entrada Tanto pra... Quando você abre a porta do quarto Você já consegue acessar o banheiro Ou então Se você quiser fechar essa porta E simplesmente Acessar o banheiro Por essa porta Que é a porta do quarto Também você pode Então Eu acho muito legal isso Sabe? É como se fosse uma casa Que energia vai Sabe? Enfim Tô falando até casa Não tô sentindo nem no quarto Nem no quarto de hotel De tão legal que é esse local Vou deixar aqui pra vocês O link do local Se algum dia vocês quiserem visitar a Tarto Super recomendo Ficar nesse hotel, tá? Mas fiquem aí comigo Que eu tenho muito mais Pra mostrar pra vocês De Tarto Tô super animada Pra o que irá acontecer amanhã Muita coisa legal Muita coisa interessante Pra mostrar pra vocês Então fiquem ligados E se você ainda não se inscreveu Nesse canal Se inscreva Porque tem muita coisa legal Pra conhecer da Estônia, tá? Então é isso, gente Então vamos continuar O nosso final de semana Esse vlog Por Tarto Muita coisa legal 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 Dieu Tete Mediante coisa curieg Muita coisa online Mas E J dot Tá E C É Bom dia! Estamos indo tomar café da manhã. Agora são 8 horas e pouquinha. Às 11 horas a gente vai ter uma surpresa aí que eu acho que vocês vão gostar. A gente vai andar em um carro super legal. Nunca andamos. E depois vamos andar em um carrinho. A gente vai andar de kart hoje. A gente vai fazer muita coisa legal por aqui. Mas vamos lá tomar café. E depois vamos lá. E depois vamos lá. E depois vamos lá. Bom, a gente acabou de tomar café da manhã agora. O local de café da manhã é o mesmo que a gente jantou ontem. E olha, a gente está nevando. Está lindo a cidade. Apesar que eu não consegui mostrar nada para vocês até então. Mas logo ali, olha, é um dos shoppings centrais de Tato, Calbamaia. Aqui tem outro, Cavartal. E nevando. Finalmente, fevereiro voltou a nevando. Bom, voltamos para o quarto novamente. A gente acabou de tomar o café da manhã. Café da manhã é como se fosse um almoço também. Porque tem batata, tem várias opções também. Um exemplo, tem peixe. Enfim, são coisas estonianas, né? Café da manhã é estoniano que eles gostam. Mas se você quiser tomar como se fosse um café da manhã meio brunch ou então café da manhã almoço, também pode. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai fazer o checkout, né? Do hotel. E assim como eu mostrei para vocês, está nevando. Mas o cart que a gente vai fazer vai ser indoor, né? Outdoor eu acho que a gente não vai fazer. Ou talvez somente dar uma passada só para poder conhecer um pouco a pista e fazer uma brincadeira ali também no cart outdoor. Mas olha isso, gente. A vista daqui de dentro. Aliás, daqui de dentro é bonita, né? Olha só a vista daqui da janela. Que lindo que é. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, o Chágo está na pista agora Ali em segundo lugar Primeira vez que a gente está correndo aqui Acabei de correr, foi sensacional, incrível Mas depois de um tempo que começa a ficar torto Olha ele ali Vamos Tiago, acelera esse carrinho Se inscreva no canal Música Música Bom, acabamos de fazer o check-in no hotel A gente veio para outro hotel Na verdade, esse aqui é como se fosse um hostel, né? Hector Está logo aqui, olha Atrás de mim Hector Design Hostels A gente acabou de chegar do kart Foi muito divertido O senhor Thiago ganhou Segundo lugar Troféu e tudo mais Foi suado, foi suado É difícil, né? É muito difícil O pessoal é muito bom Muito competitivo também A pista é muito travada Foi desgastante Foi Realmente, gente Muito cansativo Mas foi legal Valeu super a pena Agora a gente está procurando algum lugar Para poder comer E já achamos, olha Vem que na nossa frente Tem essa... É hamburgueria, né? Que a gente está indo É, mas aqui é tipo um... É uma galeria, né? Que tem, olha Café, bar, padaria Tem também, olha Museu Bem legal Essa galeria chama A Na verdade é muito mais do que A, né? A Pará de Terras Culture Factory Então a gente vai comer Que a gente está com muita fome Gente, olha que legal essa galeria Olha, tem até uma loja aqui de flores E até um gatinho ali no pé do Thiago Acho que ele está querendo sair, hein? Olha, tem uma lanchonete aqui A gente está procurando Ah, tem coisa aqui mais... Aqui fora, gente Olha, da galeria Olha, bem legal Tem o Viland Burger É ali que a gente vai comer É muito bom A gente conhece da... De Tallinn, né? Tallinn também tem uma rede dessa, não tem? É, eu acho que é de Viland Aí tem vários outros pontos Bom, o lugar que a gente ia comer Está fechado Com pausa, aliás E aí a gente está procurando outro lugar aqui Para poder comer Mas olha, o lugar é bem legal Bem interessante Tem muita padaria Vamos ver se a gente vai encontrar outro lugar Que a gente gostaria muito de comer Aquele hambúrguo ali Da Viland Burger Que é muito bom Mas tem uma destilaria ali Olha, destilaria bar Mas a maioria dos lugares também Agora está fechado por aqui Olha que lugar legal Tipo, uma fábrica antiga Que daí eles transformaram nesse bar A gente vai sentar aqui Vamos ver se tem uma pizza Uma hambúrguer Alguma coisa para a gente comer E logo aqui, olha Na esquerda Tem uma livraria Muito legal esse lugar Amei, adorei É o tipo de lugar que eu gosto de vir Achamos, por sorte Espero que a comida seja boa E rápida A gente está olhando o menu agora Vou deixar o nome para vocês E novamente Aparato Tem várias opções de cerveja estonianas Tem vinho também E tem hambúrguer também Olha, sopa, hambúrguer O hambúrguer que a gente viu aqui Tem alguns a partir de R$5,50 Que é esse Pulled Pork Burger Mas tem outros também interessantes E gente, é uma opção bem legal, viu Para você que está visitando a Itarto Super recomendo esse local Finalmente chegou o hambúrguer Estávamos com fome Muita fome Olha só Esse aqui a gente pediu Foi R$9,90 Vem com acompanhamento de batata Então, cerveja Também a gente pediu Olha, da Alecote Premium Cerveja da Estônia, né Não é uma das melhores Mas é o que tinha de draft beer E hambúrguer Eu vou mostrar para vocês O Hector Design Hostel Que a gente está hospedado Olha, a gente chega Não tem recepção Daí tem que digitar esse código aqui E logo Aqui na entrada também, olha Daí você chega Tem a área de café da manhã também No primeiro andar Porém, os quartos de hotel, né Aqui não tem recepção Tem entrada tanto para a garagem Tanto para aqui, olha Para a área principal Para a entrada principal E aqui a gente tem que digitar Um outro código também Para poder acessar o nosso quarto Que fica lá no final Bom, esse é o quarto Que a gente está ficando Número 125 Já que eu vou digitar mais uma vez Ali o código Chegamos no quarto Bom, gente O quarto tem basicamente o que? Olha, micro-ondas Tem um frigobar aqui Tem algumas vasilhas também Esse daqui é um quarto privativo Então, ele tem camas separadas Mas também tem uma cama ali Uma terceira cama É bem basiquinho Nada demais Mas eu achei ele bem organizado Bem arrumadinho Tem um banheiro também aqui Olha, privativo Mais simples também Porém, é um hostel Que se você tiver, né Pesquisando um preço melhor aí Para poder ficar em Tartu Essa é uma das recomendações também Então, tá aí Hostel Ponto positivo Esse daqui, olha Hector Bom, aqui estamos nós Experimentando pela primeira vez Na vida Bubble Tea Você sabe o que é Bubble Tea? Deixa saber aí nos comentários Estamos em uma loja, né Que vai abrir logo a pouco Também aqui em Tartu Então a gente vai experimentar o Bubble Tea Eu acredito que se você tiver por Tartu Se você estiver em algum lugar Que tenha Bubble Tea Experimente Vale super a pena Logo, logo Vai ter inauguração Então fiquem ligados aí Vou deixar o endereço depois Para vocês desse lugar Que é incrível Esse daqui é com Tapioca Manga Chá verde Muito bom Totalmente refrescante Vale super a pena Tiago está experimentando outro Qual que você está experimentando? Esse é de maracujá Com... Não sei o nome Com maracujá E tipo alguma coisa que estoura na boca É bem interessante, né Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Para mim faz mais sentido Do que... Do que a tapioca A tapioca Não sei, sem mastigar, né Eu achei estranho Mas essa aqui Assim, o chá é maravilhoso Sim O chá é muito bom É E olha isso É uma pessoa que não gosta de chá E está falando que gostou Da bebida com chá Então vale a pena experimentar Perfeito Bom, olha só Então a gente experimentou Vários tipos aqui de bubble tea Primeira vez, né Que eu experimentei Experimentei o de manga Com chá verde Experimentei o de maracujá Com chá preto E experimentei também o de... Como se fosse uma açúcar caramelizada Com tapioca Então olha só A diferença é o seguinte Por que a tapioca, né Vocês estão vendo essas bolinhas aqui Olha, no fundo É a tapioca aqui Talvez Nesse drink aqui, olha Nesse vocês conseguem ver um pouco melhor Esse daqui é com maracujá É... Chá verde E tapioca no fundo Porém Eles fazem também De um outro jeito Que é como se fosse Uma bolinha transparente Inclusive o Thiago tem ali Peraí que eu vou pegar pra vocês verem Vocês estão vendo Tanto aqui Que a gente já experimentou Então esse daqui, olha Com a bolinha transparente É... Toda a base, né Dessa bolinha É feita com Mandioca No caso, né O tapioca Então Aqui é super interessante Essa daqui Que não é com a tapioca Tapioca mesmo Porque quando você Tá, tipo Sugando o líquido Aí a bolinha vem Entra no canudo E como se tivesse uma explosão Assim de bolinha Dentro da sua boca Então é bem interessante também Esse tipo de drink Você pode pedir tanto Com essa bolinha Como de Puppin Bubble Ou então Com a tapioca Então você tem Essas duas opções Então é isso, gente Experimentem Bom, e logo aqui Saindo também É o estacionamento Então você pode Vim de carro Parar aqui no estacionamento Fica bem aqui atrás, olha Do Hector E simplesmente Deixar o carro aqui Não precisa pagar E gente Aqui tem uma área também Olha, de varandinha Tem alguns Alguns apartamentos Que tem varandinha Então fica numa área Também bem legal Daqui da cidade de Tartu Bom, a gente tá indo Agora tomar café Da manhã A gente tá aqui no centrinho De Tartu A gente vai tomar café da manhã Dar um passeio ali Rapidinho no centro Que a gente tem que voltar Pra Tallinn Logo, logo Temos que estar lá De volta Nesse final de semana Então a gente encontrou aqui Olha, bem aqui na esquina Esse local Pirlaca Bem próximo Da Araecoiaplatz Que é logo ali Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Que é a área principal, né Da cidade de Tartu O centrinho A praça principal E aqui Bem na nossa frente Tem o rio também, olha Que fica bem movimentado Na época De primavera E verão Mas Vambora tomar café Bom, esse aqui Olha Tem algumas opções De salgar De doces Tem esse aqui O Vastlacooker Que eu gosto muito Principalmente agora Em fevereiro É, pro dele Mas Tem alguns chocolates Também Não tem tantas opções Assim E pra Comer, gente Tem algumas Perucas Que eu já mostrei Pra vocês O que que é Que são Tipo um salgado, né E também Olha isso Uma coisa curiosa Pra poder mostrar Pra vocês Eu já tinha mostrado Em alguns vídeos Que eu já fiz Essa gelatina Aqui, olha De Tanto de salmão Quanto de Carne De porco Que eles gostam Também E olha Isso Até isso Aqui mesmo Eles comem Esse ovinho Com patê Em cima E uma maionese Então tem várias opções Olha Tem até Pra café da manhã Também Tem Repolho Tem beterraba Com maionese Que é algo Super comum Também Então é isso Olha As opções daqui É bem basiquinha Mas também tem alguns Bolos Também Ouvindo Com o Com o Câro Com a Câro Bom, basicamente aqui onde a gente está passando agora é a praça principal da cidade de Tartu. Ali na nossa frente tem uma pista de patinação. Aqui, gente, olha, é cheio de café, restaurante, tem um museu aqui também, bem legal. E pra lá, né, depois da ponte do rio na cidade também, tem áreas bastante interessantes também. Porém, se você procura um lugar mais turístico, aqui também é um dos lugares onde você tem que conhecer em Tartu. E a gente vai até ali rapidinho pontar uma neve hoje, bem, digamos assim, chatinha, porque ela está derretendo muito rápido e está virando água, assim, sabe? Na hora que já cai, já vem no seu rosto, já está molhando tudo. Então, o Thiago hoje não está com um casaco tão apropriado assim. Eu dei sorte que eu trouxe esse casaco meu aqui, mas mesmo assim, olha, deve estar vindo na cara mesmo. Bom, essa daqui é a pista de patinação famosa aí do centro da cidade de Tartu. Eles inauguraram, né, no Natal. Eu estava doida querendo vir aqui desde janeiro, mas como a gente está somente de passagem por aqui, eu não vou conseguir patinar, infelizmente. Mas está aí, olha, uma dica. Se você quiser patinar em uma pista bem no centrinho da cidade de Tartu, é bem aqui. E, gente, não deixem de conferir a cidade de Tartu, explorar a cidade de Tartu. Não vou conseguir mostrar para vocês nesse vídeo mais pontos interessantes da cidade de Tartu. Mas aqui é uma cidade universitária, do qual tem muita coisa legal. Alguns pontos são até mais interessantes do que Tallinn. Tartu vai ser a capital cultural da Europa em 2024. Então ela não ganhou esse título à toa, não. Tem uma razão aí por trás. Então, conheçam. Gente, olha que legal esse café que eles criaram aqui dentro dessa casinha de vidro, meio que vidro plástico. Mas bem legal, imagina, né? Você entrar aqui e está frio pra caramba. Você entrar aqui e tomar um chocolate quente, um Glog. Bem legal. Que legal, eu estava bem aqui andando nessa praça principal aqui de Tartu. E aí, de repente, eu encontro uma pessoa que já me segue, já tem um tempinho, aqui. E é da Colômbia. Ele acabou de chegar em Tallinn, mora em Tallinn, né? E a gente foi se encontrar aqui. De repente, estou andando, eu estou escutando, Sasuke, Sasuke. Dei o olho pro lado. Ai, desculpa, eu te sigo, tal. Que legal te encontrar aqui. Gente, muito legal isso. Adoro conhecer as pessoas, né? Que me acompanham desde o momento que se começaram a pensar em se mudar pra Estônia. E saber que, de alguma forma, o conteúdo que eu faço ajuda vocês, sabe? Ajuda vocês a, tipo, dar um norte, assim. Dá... Até mesmo ter uma visão maior sobre como é a vida na Estônia. O que é legal, o que não é legal, custo de vida e entre outras coisas. Enfim, o coração fica quentinho e fica agradecido. Fico até emocionada. Obrigada. Obrigada a todos vocês que sempre me dão suporte. Estamos voltando pra casa. Foi um final de semana muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Estamos voltando com troféu. Olha, troféu Tik Tok Racing. O Thiago ganhou esse troféu pra mim, gente. Na verdade, foi o seguinte. Eu fiquei em segundo lugar em uma das corridas, das corridas finais. Mas como foi marcado o melhor, né? O melhor tempo ali da corrida. Então o Thiago teve um dos melhores tempos da corrida. De todas as corridas que a gente fizeram. Que a gente fizeram. De todas as corridas que a gente fez. Que foram várias. Se você ainda não teve a oportunidade de andar de karting, vá. Principalmente agora no inverno, aqui na Estônia. Às vezes a gente fica. Ai, o que a gente vai fazer? Não tem nada, né? Pra poder se movimentar. Enfim, é pura adrenalina. Andar de karting, dó. Vale super a pena. Super recomendo. Vai lá. Então é isso. Voltando pra casa. Se você gostou, curtiu esse vlog. Achou interessante esse final de semana. Deixe seu like. Deixe seu curtir. Não se esqueça de dar o suporte pra esse canal. Se inscrever no canal. Então é isso, pessoal. A gente se vê em um próximo vlog. Com muito mais conteúdo interessante pra vocês. E super dicas diretamente da vida na Estônia. Tchau. É a da e gato. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.